Você já ouviu falar de CI, intercâmbio? Gente, é um intercâmbio diferenciado e nós vamos mostrar pra vocês como você pode conhecer o mundo, conhecer a si mesmo e estudando o que é mais gostoso ainda. Eu tô aqui do lado da minha querida, queridíssima amiga Ioná, que tá com essa empreitada, né Ioná? Que bom te ver continuando na área de educação, né? Sem dúvidas, na área da educação e na internacionalização dos nossos jovens, né? E os nossos joenvilenses em especial. Que legal, vamos falar um pouco dessa tua empreitada. Então, a Central de Intercâmbio, ela chama Grata, é um presente pra Joinville ter a oportunidade de ter uma franquia como essa na cidade, é a maior rede hoje de franquias do Brasil, por seis anos já consecutivos, premiada a melhor agência de intercâmbio do país. Então, com 30 anos já de história pelo país. E aqui em Joinville, né? Uma marca que já tem 15 anos de trajetória na cidade e que nesse momento passa, né? A operar nesse espaço novo, né? No centro da nossa cidade, pra justamente poder aqui nesse espaço realizar os sonhos. Os sonhos dos nossos jovens, os sonhos dos nossos joenvilenses em ter a oportunidade de se qualificar e de ter uma formação fora do país. Ah, isso é muito bom. Aliás, eu diria que isso é fundamental pra qualquer ser humano que queira ter uma vida plena. Porque a gente conhecendo outro país, né, Ioná? A gente abre o horizonte, abre a cabeça, abre o mundo, né? Porque a gente não tem ideia. Muita gente ainda não consegue sair do país, até por falta de oportunidade mesmo. E a CI, a Central de Intercâmbio, ela vai dar essa oportunidade pra você de uma forma leve. É o mochilão também, inclusive? É o mochilão, que é também, além de intercâmbio, a CI não tem, não trabalha necessariamente só com intercâmbios educacionais, mas também com a parte de turismo. Que daí tem o mochilão, tem os passeios de turismo independente pro destino que queira, passagens aéreas, enfim, é um portfólio de serviços turísticos que a agência lá oferece, né? Entretanto, com o know-how muito forte na parte de intercâmbio, né? Com acordos com escolas no mundo inteiro, diferentes idiomas, né? Especialmente hoje a CI conta com escritórios em outros países fora do Brasil, né? O qual são brasileiros que estão ali para receber os nossos brasileiros, né? No momento de chegada nesse país para uma experiência de intercâmbio. Isso dá uma segurança, né, para a pessoa quando está fora, principalmente para quem nunca esteve. E quem já esteve pode acrescentar outros países no seu portfólio, né? Sem dúvidas, porque muitas vezes nós chegamos a todo encantamento quando se escolhe para onde vai, a primeira vivência, eu vou viajar, vou ter essa experiência, né? E muitas vezes você vai sozinho, os programas de intercâmbio, muitas vezes você vai sozinho. Quando você chega, você se depara no país, no lugar, poxa, e agora? Que lado eu vou? Para onde eu vou. Então é tão importante ter aquela primeira acolhida, ao menos, para eu dar esse direcionamento. E hoje a CI, ela conta hoje com essa estrutura no Canadá, na Irlanda e na Austrália. Ai, que legal. Que tudo de bom, né, gente? Olha, nós estamos hoje na inauguração desse novo espaço que fica aqui na Rua Max Colim. Um lugar aconchegante, bacana. Ai, estou feliz por você. Obrigada, Fabíola. E nós também somos muito felizes em poder proporcionar esse espaço, esse espaço acolhedor. E acima de tudo, um espaço que vem com a proposta de realizar os sonhos das pessoas. Verdade. Olha, hoje nós temos aqui dois convidados especiais. Que bacana eles terem vindo prestigiar a abertura, né? Ah, sem dúvidas. É muito importante ter a presença dos nossos gestores da rede, porque trazem um pouquinho da filosofia do que vem ser a CI, né? São praticamente 100 lojas espalhadas no Brasil. Então, trazendo um pouco desse olhar do que é, né? Da CI Intercâmbios, né? Das franquias. Como é que é esse olhar junto às cidades? Até porque a CI tem uma proposta de trabalhar muito localmente. Apesar de ser uma marca, uma franquia, ela propõe atender muito a necessidade do seu público local, das pessoas. O perfil que é da cidade. Isso é muito importante, porque Joinville a gente sabe que tem um perfil diferente dos outros lugares. Até porque uma cidade industrial como a nossa, uma cidade estudantil como a nossa, com tantas universidades, com tantos empreendimentos internacionais, multinacionais, ah, é fundamental a gente ter uma agência de turismo que faça esse link com o mundo, né? Então, é aqui mesmo que a gente vai ficando, na CI Intercâmbio. Eu vou conversar agora com os diretores, que eu quero saber um pouquinho mais, Iona. Parabéns, tudo de bom, viu? Obrigada. E sejam todos muito bem-vindos. Fica aqui o convite para visitarem a nossa loja, conhecerem um pouquinho mais o portfólio dos produtos CI. Legal. É isso, gente. Nós estamos aqui na inauguração das instalações da Central de Intercâmbio. Olha, uma graça esse lugar, viu? Tem um astral bom. Sabe aquelas cores vibrantes, fortes? A gente já vê que aqui é lugar de gente feliz. Eu cheguei aqui sem falar nada de inglês, nada. Até o primeiro dia eu me desesperei. Mas agora eu estou aqui aproximadamente quatro meses. Eu converso na rua normal, peço as informações. Agora eu estou super bem, estou super tranquila. Quanta honra para nós termos aqui em Joinville, hoje na inauguração da CI Intercâmbio, Central de Intercâmbios, o Felipe, que é o diretor e a supervisora Ana Flora. Vieram especialmente para a abertura? Claro, com muito prazer, né? Olha uma loja linda dessas. Nós estamos muito contentes. Bom, eu também, Felipe, sempre quando a gente fala de planejamento de vida, porque fazer um intercâmbio é um planejamento de vida, isso me causa assim um alvoroço, porque além de adorar viajar, eu acho que é fundamental todas as pessoas terem essa experiência, não é verdade? Não tem dúvida, concordo plenamente. Aliás, você falou muito bem. Os nossos estudantes buscam uma experiência e uma vivência internacional. muito além do aprendizado do idioma, né? Então, é uma grande satisfação para nós estarmos aqui hoje, nessa maravilha de cidade, uma das cidades mais ricas e pujantes do sul do Brasil, né? Inaugurando essa belíssima loja. A CI é uma empresa com 29 anos, líder absoluta de mercado, do mercado de educação no exterior e cursos de idioma. E para nós, então, realmente é uma conquista muito importante chegar aqui em Joinville e poder trazer para essa região toda a experiência e a liderança da CI. Verdade. Olha, para nós é que é uma honra. Qual é o tipo de intercâmbio na Flora? Todos? Como é que é? Dá um panorama geral para a gente. Quem pode fazer um intercâmbio? Isso é bárbaro da gente falar, porque na maioria das vezes as pessoas imaginam intercâmbio apenas curso de idioma. E não é verdade, né? A gente tem cursos de idioma, sim, mas a gente tem universidades, a gente tem programas, por exemplo, comunitários, né? Programas de voluntariado no exterior. São lindos, né? E essa coisa de desmistificar que o intercâmbio é só para garoto, para jovem, não. A gente tem uma realidade bem crescente na CI, cada vez mais pessoas adultas buscam fazer um intercâmbio, seja lá fazer um lazer associado a um curso, enfim, isso é bem comum. E a gente tem casos bárbaros, assim, tipo o seu Luiz, que foi com 82 anos para o Canadá, ficou em Vancouver, né? A gente tem muitos... e é uma coisa crescente essa coisa do adulto, né? Muita gente que não pôde fazer intercâmbio na sua época, lá de adolescente, hoje pais, né? Até nós estamos agora conversando aqui com os pais, dizendo isso, que agora o próximo são eles que vão. Eu ia dizer isso porque muita gente teve a oportunidade de fazer, como eu, por exemplo, fui uma estudante de intercâmbio, mas muita gente passou batido, né? Porque antigamente não era assim tão comum, era uma coisa mais difícil, mais sofrida, mais trabalhada, não era tão facinho assim. E até me permite te corrigir, você não foi, você é uma intercambista. Eu sempre serei. Uma vez intercambista, intercambista para sempre, né? Nós temos também, a Ana Flora estava mencionando nossos programas muito interessantes, são programas familiares, onde toda família estuda junto, né? Isso é muito legal, isso tem crescido, é um mercado que tem crescido muito, né? E oportunidade durante períodos de férias, pais e filhos poderem estudar, poderem ter experiência internacional e desenvolver idiomas juntos, né? Então tem uma gama de programas aí que vai desde os 8 anos de idade até o limite aqui da cabeça, né? A Ana Flora mencionou, o nosso intercambista de 82 anos, né? Foi para o Canadá, ficou um mês lá em casa de família, voltou feliz da vida, quer fazer outros programas, né? Que delícia! Então não tem limite, o limite está aqui, né? É verdade. Bom, agora gente, só resta você, que está aí do outro lado da telinha, passar aqui na CE Intercambio, é o endereço bárbaro, tem estacionamento na porta, aqui na rua Max Colim, entra no site e venha conversar com esse pessoal aqui também, para ver qual será o seu desafio. E olha, é só se programar, porque tem que priorizar. Uma experiência dessa tem que priorizar, não é? Sim, tem que se organizar, considerar inclusive que hoje em dia é muito abordável do ponto de vista econômico, a gente tem muitas formas de pagamento, não é para elite apenas, né? Então o intercâmbio hoje está no ideário de qualquer pessoa. Legal. Bom, é isso, né Felipe? Então eu só vou te dizer o seguinte, eu vou escolher já o meu próximo destino, que tal? Faça isso, faça isso que vai ter uma experiência, mais uma, mas uma experiência fantástica. Legal. É isso gente, nós estamos aqui na CEI Intercâmbio e hoje é a inauguração desse espaço aconchegante, onde você vai vir e escolher a sua próxima viagem, o seu próximo destino. E a Laísa é a pessoa que vai ficar aqui atendendo você para todas as dúvidas, né Laísa? Sim, a gente está aqui diariamente, então o nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das nove até as dezenove e sábado também, das nove até uma hora da tarde. O endereço? O endereço fica na rua Max Collin, 2406, fica com esquina com a Marquês de Olinda, bem próximo da Celesc, do Capitão Space, que é mais fácil ir para se localizar. E siga também nas redes sociais? Sim, as redes sociais a gente tem o Facebook CI e também tem o nosso site da ci.com.br e a gente tem um canal de WhatsApp, quem quiser entrar em contato direto pelo WhatsApp com a gente, o nosso celular é o 99277 5026. Então quem quiser também a gente está disponível aí. A gente está sempre presente em eventos, na universidade, então ali sempre vai ter os contatos para realizarem com a gente. Legal, e se você não tem nenhuma ideia, ó, a ideia é ela que vai te dar, hein? Verdade, só procurar a gente aí que a gente acha o melhor destino, o melhor programa e todo mundo fazendo intercâmbio e se especializando. E é isso gente, obrigada querida e com toda essa felicidade a gente vai ficando por aqui instigando você a estudar. Porque gente, tem coisa mais gostosa nesse mundo do que aprender? A gente tem que se desafiar o tempo inteiro e o intercâmbio pode ser um grande desafio. Prazeroso, hein? Bom, eu fiz várias pesquisas antes de escolher a ILAC, porque eu queria uma escola que realmente pudesse aprender. E escolhi ILAC porque eu notei que era uma escola que ia me oferecer o aprendizado em inglês e ia me oferecer também um respaldo de atividades extra-class. Você tem que abrir a sua mente, você tem que conhecer. Quando você sai do Brasil a primeira vez pra fazer um intercâmbio e você volta, sua visão é totalmente diferente. Essa aí é uma empresa estabelecida já na minha cidade. Quando eu cheguei lá, eu cheguei bem sem saber, aí vou pra onde, o que é que eu faço? Eu acho que dei muita sorte, de verdade. E meu agente foi muito bacana, assim, nesse ponto. Ele me deu várias opções, me ajudou, me mostrou os pontos negativos e positivos de vários lugares. Eu queria uma escola muito boa, porque eu tava vindo mesmo pra estudar, queria pegar o inglês muito bom. Eles são tipo família mesmo, eu me sinto em casa aqui.